Boa tarde meu povo! Estou aqui de novo para fazer mais um vídeo para vocês desta vez mostrar uma plantação de milho que eu fiz em dezembro, começo de dezembro e agora está pronto para colher e o objetivo deste vídeo é mostrar para vocês que dá para plantar, colher e fazer o seu próprio alimento com custo-benefício melhor enfim, vou colher o milho agora vou colher o milho agora e vou mostrar para vocês como que dá para guardar o grão do milho para ter por mais tempo guardado, tipo o ano inteiro esse milho para você usar no dia a dia enfim, o seu custo-benefício melhor vou colher o milho agora e em seguida vou mostrando passo a passo esse próprio milho depois, essas canas daqui eu vou transformar todas em adubo vou cortar ela e vou colocar nos montes ali onde vai melhor o adubo na horta aqui eu já tenho colhido bastante espigas enfim, vou colher mais ainda que vou comentar hoje em dia para tirar e guardar os grãos dá um pouco de trabalho, mas é uma coisa que é que é uma terapia para você para o dia a dia colher seu milho, fazer seu próprio alimento puro, natural a própria horta enfim, agora vou descascar ele vou levar para a cozinha e mostrar para vocês como que eu faço para guardar ele para ter o milho o ano inteiro aí você corta ele depois, limpa e prepara ele e guarda para que ele dure o ano inteiro enfim, o objetivo do canal é esse sempre incentivar vocês e motivar a você plantar sua hordinha plantar seu milho, enfim, todos os alimentos se você tiver um espaço na horta ou você tem um vizinho que tem um terreno varado, vazio por exemplo pergunta para ele se ele não está usando você pode plantar suas coisinhas enfim, e depois colher já já mostro o passo a passo para vocês de como que eu vou fazer para guardar esse milho até para mais tempo para o seu consumo para o ano inteiro ou para 3, 4 meses, enfim no seu dia a dia seu custo benefício fica melhor e assim você tem uma vida mais tranquila vamos dizer agora estou finalizando já vou descascando o milho enfim é uma coisa fácil e prática agora vamos transformar ele em grãos para mostrar para vocês lá dentro da cozinha então pessoal, colocando agora aqui está a nossa a parte de milho que colhamos colhido ali por exemplo uma parte do milho agora vamos transformar os grãos e mostrar para vocês como que faz para guardar ele em seguida minha esposa agora vai mostrar para vocês na sequência Olá pessoal então eu vou mostrar para vocês como que eu faço para a gente guardar o milho que a gente guarda sempre para o ano todo então a primeira coisa você tem que tirar o máximo possível dos cabelos dele aqui e aí com a ajuda de uma faquinha você corta os grãos o ideal é sempre cortar dentro de uma assadeira de um refratário para eles não te fugirem aí corta todos os grãos eu sempre faço isso e a gente tem milho congelado para o ano todo então eu vou tirar os grãos de todos eles e aí já já eu mostro para vocês o próximo passo então pessoal aqui a gente já retirou o milho já cortou ele da espiga então agora você tem duas maneiras de guardar ele ou você coloca em saquinhos plástico agora e já congela ou então você faz um branqueamento a diferença é que com o branqueamento ele vai ter mais durabilidade o sabor dele vai continuar vai permanecer no milho então se for por um tempo mais longo é melhor fazer o branqueamento que é o que eu vou fazer agora para mostrar para vocês então aqui uma panela com água fervendo e eu vou colocar esses grãos de milho nessa água fervendo é coisa bem rápida é 30 segundos 40 no máximo é só para ele tomar um choque e depois na sequência eu já vou esfriar ele porque a água fervendo porque sempre que você colocar algum alimento na água fervendo o sabor vai fechar nele vai ficar nele não vai sair na água sempre que você colocar algum alimento na água fria o sabor do alimento vai sair na água então por isso que eu estou colocando na água fervendo para que ele mantenha o sabor do milho esse tempo já é o suficiente e agora eu vou retirar daqui e vou passar na água fria esfriar ele armazenar e congelar então aqui retirei do fogão e vou esfriar esses milhos como eu tenho bastante vou tirar com a ajuda de uma concha senão você pode virar com a panela mesmo então o objetivo aqui é esfriar ele bem porque ele estava na água fervendo então vou fazer isso estou passando ele na torneira já amornou e aí eu vou colocar ele numa bacia com água gelada para completar o processo aqui ele já está totalmente frio aí então eu vou escorrer essa água para poder estar guardando ele já mostro para vocês o final desse processo voltando então nosso milho já está bem frio e eu vou estar porcionando ele eu vou colocar equivalente ao que vem numa latinha de mercado aproximadamente mas aí você faz pacotinhas conforme o tamanho da sua família também né lembrando que eu não cozinhei o milho ele apenas tomou um choque ele não está cozido é só para fazer o branqueamento para ele manter o sabor eu tenho milho congelado do ano passado ainda e ele está bem bom está igual quando eu fiz o congelamento quando eu porcionei ele então eu vou continuar assim até finalizar o meu milho aqui e já já mostro para vocês o final então aqui eu dobro eles assim que fica melhor para organizar o freezer outra dica é você deixar o mínimo de ar possível quando for guardar alguma coisa que a conservação fica melhor então eu enrolo e aí depois aqui no canto do plástico você coloca uma etiqueta com a data a data de forcionamento e a validade esse milho assim dura um ano eu tenho os meus do ano passado ainda que estão igual então essa era a nossa dica de hoje então é isso aí meu povo mais uma dica feita mais um vídeo feito mostrando para vocês como que você pode plantar seu milho e agregar custo benefício enfim e como você pode guardar seu milho o seu consumo por ano inteiro então essa é mais uma ideia para vocês para motivar vocês incentivar vocês a fazer o seu freezer por exemplo você pode guardar um milho pode pegar ele daqui a um ano do seu freezer e ele está novo como se fosse ter colhido na hora enfim essa é a ideia passando para vocês se gostaram da ideia se estão gostando dos nossos vídeos se inscrevam no canal para nos dar uma força e para nós continuar fazendo incentivando nós a fazer outros vídeos mais é isso aí até o próximo vídeo fiquem com Deus